Apóstolo Paulo exortou a igreja de Efésios em um alerta dizendo No demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que vós possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. E assim apóstolo Paulo continuou dizendo, porque a nossa guerra não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra a potestade, principadas e hostes espirituais que atuam no reino das trevas. Eu quero chamar a tua atenção neste pequeno vídeo curto dizendo que a tua guerra não é contra o teu irmão, a tua irmã, os teus pais, a tua família, os teus vizinhos. A tua guerra é contra o inferno. Guarde o que tu tem, muito bem, para que o inimigo não venha e roube a tua coroa. Por quê? Porque o diabo ele está ao teu derredor, bramando que nem um leão furioso, procurando uma alma para tragar, mas você nesta tarde está guardado em nome de Jesus.